Bom, vamos começar aqui então a nossa apresentação. Meu nome é Caio, eu trabalho aqui na Vitex. Este ano a Vitex é uma patrocinadora do IRC. Para quem não conhece o IRC, é o maior evento de e-commerce do mundo. Ele acontece todo ano em Chicago. Para vocês terem uma ideia do tamanho do evento, ele é um evento para mais de 5 mil visitantes por dia. Ele conta com uma área gigantesca de expositores, mais de 700 expositores apresentando soluções de marketing, plataformas de e-commerce, logística, pick and pack. Então, é um evento gigantesco. E paralelo a este evento, acontece a conferência do IRC. O que é essa conferência? São salas, que são 5 salas simultâneas com diversos temas que as pessoas se inscrevem para poder aprender sobre os temas. Então, tem uma sala que é só de marketing, uma sala que foi só de Amazon, uma sala que foi só de mobile, uma sala que foi só de tecnologia. Então, você vai ficar bem cheio de tarefas para você quisesse ver tudo. Então, o que a gente vai tentar trazer para vocês hoje é um pouco do que a gente viu nesta semana, seja ela misturando as conferências, quanto o que a gente viu nos expositores. Claro, foi sendo legal, tentando trazer uns cases bem legais para vocês acompanhem com a gente. Só para mostrar aqui que eu não estou sozinho aqui na sala, estou com mais duas pessoas aqui da Vitex. Eu sou aqui o Caio, no canto superior esquerdo. Aqui à minha direita está o Fernando Almeida. Boa tarde, turma. Tudo bom? Vocês já estão ouvindo o Fernando também. E embaixo do Fernando está a Mariana Gibertoni, que também está aqui comigo na sala. Oi, pessoal. Boa tarde. E a gente tem também o João, que está no chat, está acompanhando a gente pelo chat. Então, qualquer coisa podem ver com ele também por aí, tá bom? Então, o que a gente tem hoje vai ser, então, uns seis tópicos que a gente viu lá no YouTube que a gente quer compartilhar com vocês para agregar valor mesmo do que a gente viu lá. Tá? Bom. A primeira coisa que estava muito na moda lá no IRCIC foram os iBeacons. O que são os iBeacons? Para quem ainda não conhece, o Beacon é uma tecnologia nova que a Apple patenteou, que foi ano passado, na conferência de desenvolvedores da Apple, eles apresentaram o iBeacon. é, o iBeacon foi meio que a alternativa da Apple contra o NFC. O NFC é uma tecnologia de... de... como é que eu chamo isso? Não, é uma tecnologia de infravermelho que você consegue ler cartões e tal. Só que o problema dela é que você tem que estar muito próximo do seu target, do seu alvo. Por outro lado, a Apple então pegou isso e melhorou. Fez uma tecnologia usando o Bluetooth que é o chamado iBeacon. Então, o que que são esses iBeacons? São emissores Bluetooth que ficam parados na parede. Então, por exemplo, você pode passar por algum lugar e ser notificado. Ó, tem um exemplo aqui, a imagem aqui. Cadê? De como ele funciona. Você pode estar dentro de uma loja, de um... de um mercado, qualquer coisa do tipo. Você passa próximo desse Beacon. Se você tiver um aplicativo nativo, o Beacon se comunica com o seu celular e ele faz alguma ação específica. Pode ser... Pode ser, por exemplo, quanto tempo você passou na frente de uma vida que está na vitrine. Pode ser que você acabou de entrar na loja, toma um desconto. Coisa do tipo. Então, é bem... É uma coisa bem nova que pouca gente está usando aqui no Brasil ainda. A gente está vendo quem está usando. A gente tem um case legal para mostrar para vocês daqui a pouco. Então, é uma coisa bem nova. E a vantagem dela é que, diferente do NFC, ela funciona para os dois dispositivos. Tanto para Android quanto para iPhone, você consegue usar o iBeacon. Então, se você tem Beacon na sua loja e tem uma aplicação, você consegue atingir os dois tipos de usuário, não restringido na plataforma. O que é muito bom hoje. Alguns cases aqui no Brasil de iBeacon começaram a chegar no começo do ano. A gente tem um case legal que é o da Nivea, que eu já vou mostrar para vocês. E a gente tem um case legal também que foi o da Bilabong que eles fizeram esse ano. Como que era o case da Bilabong? Só para eu explicar para vocês. Estava tendo um campeonato de surf no Rio esse ano e eles quiseram fazer um aplicativo para esse campeonato. Então, o que o aplicativo fazia? Em determinado momento, tinha uma espécie de caça ao tesouro que você tinha no evento. Aí, como é que funcionava? Você ia passando para o aplicativo próximo dos Beacons para poder pegar a próxima pista. Então, o pessoal estava na praia, ia chegando próximo do Beacon, o Beacon disparava uma mensagem, ó, próxima pista à direita. Aí, você ia até o próximo ponto, ia passando... Caça-tesouros. Quase um caça-tesouros. Exatamente, um caça-tesouro, mesmo que fizeram com o iBeacon. A Copa do Mundo também foi... estava bem cotada para eles trabalharem com o iBeacon, mas acabou que a ação da Coca-Cola não deu muito certo. Ela queria fazer uma ação nos estádios da Copa para que quando a pessoa passasse para uma máquina de Coca, ela ganhasse uma notificação. Eu não sei por que no Brasil essa não acabou não dando muito certo. E, bom, e por fim, o Beacon lá nos expositores do IRC, apenas um expositor tinha essa tecnologia lá, que era o pessoal de uma empresa indiana, que estava com uma demonstraçãozinha bem fraquinha lá de Beacon, mas era bem chato, bem complexo, e não estava muito prático. Então, a gente achou que ficou bem um gap disso lá no evento, porque de um lado na conferência o pessoal estava comentando muito disso de Beacon, da Macy's, da Starbucks, mas nos expositores ninguém estava oferecendo a tecnologia para eles. Então, ficou bem um gap. Então, aqui no Brasil, ainda é bem difícil de achar isso. Albert, a Beacon escreve isso, que nem o João escreveu para você. A Beacon. Então, era bem difícil de se encontrar coisa disso aqui no Brasil. Tanto que hoje, tem uns 10 fabricantes disso no mundo. Nenhum está no Brasil. Tem todos os espaços da Europa. No próximo slide aqui, tem um videozinho que é bem legal, que vocês conhecerem um pouco do Beacon. Eu vou mandar para vocês a URL no chat, tá bom? Porque eu não consigo passar o vídeo aqui nos slides, tá? esse link aqui, o ProBix, né? Isso. Roberta, sim, ele precisa estar ligado. Esse é um dos grandes pontos dessa tecnologia que é contestado, que o Bluetooth precisa estar ligado do celular. Como muita gente deixa o Bluetooth ligado por causa do rádio do carro, ou por causa daqueles headsets, acaba sendo ok, mas para quem não tem um desses dispositivos, realmente tem que ligar o Bluetooth. Ó, pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo da Nivea, para vocês verem que legal que é essa tecnologia do Beacon mesmo, como que ela funciona e como que ela está chegando aqui no Brasil mesmo, tá? Dá uns dois minutinhos aqui, tá? Esse vídeo, ele vai mostrar um 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 da Nivea. O que que eles fizeram? Eles eles criaram um aplicativo para você é, exatamente, Luz Alberto, pode ser por isso. É, então, o que a Nivea fez? A Nivea criou um aplicativo para você não perder seus filhos na praia. Porque o problema da praia é que seu filho vai brincar na água, você fica na areia tomando o sol e as crianças se afastam muito. O que que eles fizeram? Eles criaram um app para controlar isso e numa dessas revistas de moda, tipo, eu não lembro qual que é agora, se foi na Vogue que eles lançaram, não tenho certeza. Eles lançaram uma pulseirinha que na verdade era um Beacon. E aí, o que que eles falam? Ah, com essa pulseirinha no seu filho e baixe no seu aplicativo. Aí, o que acontece? Quando o filho se afasta muito da mãe, ele consegue descobrir que a criança se perdeu. Então, ele já avisa para você, olha, seu filho está se afastando. Toma cuidado com ele e tal. Então, essa é só uma das possibilidades que dá para fazer. Espera aí. Paulo Henrique, o Aldo, está... Raciador de filho. Exatamente, dá para fazer isso. Mas, coisas que já existem. É, raciador de mala no aeroporto. Você coloca um Beacon na sua mala do aeroporto e quando a mala está chegando na esteira você é notificado também. Isso tudo já já está existindo, o pessoal já está começando a fazer isso. Esse ano no VTX Day, nós fizemos uma experiência de Beacon. A gente colocou um Beacon para o pessoal de uma bandeira de cartão de crédito e o aplicativo VTX Day mandou as notificações para eles. Só que a gente não divulgou muito que tinha que estar com o Bluetooth ligado justamente para sentir isso do mercado mesmo, para sentir se o pessoal liga o Bluetooth ou se eles realmente deixam desligado. Algumas pessoas vieram para mim e falaram Pô, Caio, legal. Ganhei uma notificação e tal. Outras pessoas nem perceberam justamente porque não ligaram o Bluetooth. Esse é um dos problemas do Beacon. Tá. Bom, acho que o pessoal conseguiu ver o vídeo da Nive aí. Vocês viram, vocês gostaram do exemplo. É, Vladimir, esse é... fica perigoso. Conhece a ficar... Legal, Gabriela. Isso do Beacon é uma coisa que está engatinhando lá fora ainda. Tem muito pouca coisa ainda, mas é uma coisa que para os próximos anos o pessoal está apostando muito nessa tecnologia. Então, quem quiser conhecer mais sobre Beacon depois pode escrever para a gente. A gente está bastante gostando muito desse assunto. Então, quem quiser pode mandar para a gente, tá? Vou passar aqui, então, de assunto, tá? O próximo assunto vai ser o Fernando que está aqui comigo. É, então, Daniela, esse é o problema mesmo por causa da bateria. Ainda mais que a bateria hoje é o grande limitante dos smartphones, né? Tá, então, vou passar aqui para o Fernando continuar a próxima parte. Pessoal, boa tarde. eu vou falar um pouco seja B-Mobile. O que que seria? Esse B-Mobile é o que? Seja Mobile. Durante o RISC de 2014, era unânime todas as conferências que a gente participou e estando falando a relevância que o Mobile tem hoje. Tanto em, o pessoal passa a tempo, como em compra, tudo mais. E o que que estava mostrando? Pelo menos nos Estados Unidos, alguns estudos estavam mostrando que 50% do tráfego direto para a loja já vinha de Mobile. Não só de smartphone, mas também como tablet, tablet, entre outras coisas. alguns estudos na convenção do RISC de 2014, mostraram que o valor de compras a partir de dispositivos móveis aumentaram de 30% a conversão quando utilizam aplicativos nativos. Ou seja, o pessoal tem que ter um, por mais que o pessoal invista bastante no e-commerce, na plataforma, no PC, no computador em si, o pessoal tem que começar a investir muito em responsivo. Ou seja, o pessoal passa muito tempo em trânsito, ainda mais assim, em cidades grandes que o pessoal passa muito tempo em trânsito, é um meio do pessoal passar o tempo, entre outras coisas. E outro ponto que eu queria comentar seria sobre os aplicativos. Porém, eu vou passar um slide aqui. Aqui, a gente tem um slide falando sobre o e-commerce no Brasil, em volumes transacionais. Porém, hoje teve um relatório novo do EBIT, que passou, isso aqui não está atualizado de hoje, hoje chegou um relatório novo. Mas mostra que em janeiro de 2010 não tinha nada de conversão e foi aumentando gradativamente. Hoje, a gente teve uma... Relatório novo do EBIT que foi divulgado hoje, então foi pouco depois da gente finalizar a apresentação. Exatamente. Em junho de 2014 teve um aumento de 7% o share de e-commerce transacional no mobile. Então, é uma coisa que está crescendo muito, não só lá fora, mas como aqui no Brasil também, cada vez mais importante o... Sim, Luiz Alberto. Sim, Luiz Alberto. Vai aumentar muito, porém, o que eu queria comentar é que assim, já mostra, tem uma tendência que não só mais para mobile como smartphone, desculpa, como smartphone, mas sim para tablet. hoje o mercado no Brasil isso apresenta que 60% já usa o tablet em vez do mobile. Isso é assim, 60% do... 60% usa tablet e 40% só usa o smartphone, mas está crescendo muito. É o 7% total de 2014, isso apurado hoje. O caso do tablet é um caso bem legal que o tablet é um dispositivo que está gerando muita conversão para as lojas, porque principalmente lojas de segmento feminino, cosméticos, acessórios, porque tem um estudo que diz que as mulheres passam muito tempo no iPad e não estou sendo machista, só estou comentando isso tudo, tá bom? Que quando elas vão dormir, antes de dormir, elas pegam o iPad e começam a fuçar nas lojas. E como ele não é um pesado aqui no notebook, que nem o computador que você precisa ligar, todo o trabalho, não. Você compra direto pelo iPad. É muito rápido, é muito leve, é muito prático. Então, muita gente está investindo muito no iPad, porque antigamente falava só para o seu tablet, para o seu, desculpa, para o seu site se adaptar ao smartphone, mas hoje em dia já é uma tendência muito forte lá fora de ter sites exclusivos para o tablet, totalmente adaptados. Totalmente adaptados. Não visto demais. O quê? Então, o tablet é uma coisa que você não pode desperdiçar. Tem que estar bem, bem mesmo focado no tablet do smartphone, porque é um dispositivo muito importante para a sua conversão. Tem alguma pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta aqui? Não, não tem nada demais. Tá. Bom, pessoal, vou passar um outro slide aqui que a gente comenta. Que tem que ter um... A gente pegou dois cases aqui só para ilustrar, que é assim, o responsivo. Essas duas lojas, ele tem um... A home responsiva, todas as páginas são responsivas, facilita muito mais a compra do seu usuário final. e no outro slide eu vou mostrar... Ah, deixa eu deixar lá na outra. É só fazer uma analogia ao tablet, que também é importante, claro, ter o site adaptado ao mobile, ao smartphone. Então, você pode ver que esse site, que é uma loja de colchões, que é cliente de Texas, por sinal, que é a Coppel, ela... Você pode ver que o layout dela é totalmente adaptado ao smartphone e do outro lado já é a parte de check-out. A gente colocou um mock-up de um Android de um iPad, desculpa, de um iPhone, só para mostrar que funcionam os dois. E tem todo um estudo de usabilidade nos dispositivos nos sites responsivos. Por exemplo... Botão de compra. Olha o que é interessante na imagem do lado direito, a posição do botão de finalizar a compra. Olha onde ele está, que ele está bem próximo ao dedão ali. Então, qualquer esbarrada que você der, você já finaliza uma compra. Então, é uma coisa que é bem estudada, bem pensada, não está ali por acaso. João, você continua conversando com ele aí, por favor, sobre a porcentagem? Então, isso é uma coisa que já é muito lá fora, é muito difundida. É obrigação você ter um site responsivo se você quiser vender hoje em dia. se você pensar que assim, o percentual da população brasileira que tem acesso à internet hoje, o acesso direto primeiro é o smartphone, então, isso daí tem que começar a levar ao caso. Aqui, eu vou passar outro slide que eu tenho comentado, que o Caio te pediu para voltar, que são os aplicativos. essa também é uma outra tendência que em vez de ter só o site responsivo, você também pode ter um aplicativo nativo de Android de iPhone da sua loja. Claro, esse é um investimento bastante alto se você quiser ter uma coisa nativa própria, mas essa foto, a gente até tirou lá do IRIS da conferência, eu não sei se vocês conseguem ler, mas ela diz que quem usa o app nativo aumenta... Aumenta 30% da sua conversão do que você comprei pelo responsivo, porque, pô, para você já ter o app nativo, você já baixou, já conhece a loja, tudo mais, então, claro, mas é um investimento um pouco alto para você fazer no comecinho, então, muita loja consolidada que já acaba caindo nesse ramo dos aplicativos diretos nativos. Aqui no canto tem uma loja brasileira que é a Petlove, que é uma loja da Vitex que já tem um aplicativo mobile nativo de iPhone e de Android também. O Vladimir, respondendo a sua pergunta, sim, é seguro comprar pelo smartphone. É a mesma coisa que você estivesse comprando no seu notebook ou no seu computador de mesa? Exato. O Vladimir, sim, claro. Luiz, sim, com certeza. 30%, depende como é o seu ticket médio, o seu faturamento mensal, você aumentar 30% só por ter um aplicativo, isso tem que levar em conta, sim. O Vladimir, só respondendo a sua pergunta, se é seguro comprar, sim, é seguro, porque abrindo pelos browsers dos smartphones, é a mesma coisa que você abrisse pelo seu desktop, pelo seu Chrome do desktop, pelo seu Internet Explorer, então, é a mesma solução, ela só está adaptada para aparecer mais bonitinha na tela, mais fácil de ver, tá bom? Qual o investimento, Alan, que você pergunta nesse caso, de aplicativos, ou? São muitos custos de agências, Alan, mas para fazer uma aplicação ativa de iPhone, de Android, não é muito barato, deve sair por volta dos seus 25 mil reais, em torno de, assim, eu ganho de 20 mil reais para fazer um responsivo, e o aplicativo, não, com o aplicativo, esse aplicativo, assim, não consegue por uns 25 mil reais, dá para procurar, sobre o antivírus do computador, na verdade, não é ele que vai garantir a sua segurança da transação, tá? E é muito legal falar que, no caso do iPhone, por exemplo, leva o dispositivo totalmente livre de spywares e vírus, então, se estiver preocupado com alguma coisa de alguém hackear durante a compra, isso seria só se a loja fosse fraudulenta mesmo, tá? Lojas confiáveis mesmo, você não encontra nenhum problema desse tipo, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, peraí. Sim, tem muita gente que ainda tem receio de comprar, mas esse percentual está diminuindo bastante, você pode ver pelo gráfico do EBIT, o quanto já está aumentando a taxa de share do MoClaive Commerce no Brasil, tá? É crescente, é gradativo, mas está melhorando essa situação. A gente espera que ela aumente mais ainda como é nos países da Europa e da Mercado Norte. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver, o que torna um site confiável. Vladimir, então, tem várias coisas que possam ser um site confiável, seja o selo de segurança que você tem contratado, se a página já tem um, como que é o nome? Um script de segurança como um SSL contratado, coisas desse tipo que garantem a segurança da página, tá? mais... tem que ver se o site é confiável, você tem que pesquisar no Reclame Aqui, pesquisar outras fontes, porque pode ser que a loja seja toda bonitinha, homologada, só que no final, o pagamento transfere os dados para outro valor, para outra conta, para outra coisa do tipo. É, o próprio... O Vladimir, até o próprio EBIT, ele classifica as lojas como prata, ouro, entre outras coisas. Isso pode te facilitar para mostrar a segurança que tem. Boa tarde, o nicho... Então, ainda depende muito do seu segmento, tá bom? Depende muito do segmento que o pessoal compra. Essa loja, por exemplo, você consegue fazer uma assinatura de ração para o seu cachorro, então, todo mês, você recebe... Você recebe a mercadoria. Depende muito do seu nicho. Assinatura de vinho é um bastante rentável, por exemplo. Tá? Bom, mais alguma coisa de mobile, de aplicativos, responsivo, não? Tá. Pessoal, a gente vai mudar agora o tópico. Aí, o que acontece no IRC? No IRC tem dois dias que estão... dois dias extras de evento, que estão dias que acontecem nos workshops meio paralelos, que não é todo mundo que acaba assistindo. E lá a gente viu algumas coisas diferentes que ficam um pouco longe do público em geral. É só comentar rapidinho com vocês o que foi esse caso aí, que esse caso foi de uma loja de roupas chamada MotCloth. O CEO dessa loja fez uma palestra lá no dia e mostrou para ele como que ele aumentou a conversão dele no mobile e tudo mais. O que eles fizeram para converter, para aumentar a conversão? Primeiro, eles criaram um aplicativo de iPhone que nada mais era do que um Tinder de roupa deles. Então, o que eles fizeram? Colocaram uma roupa, o pessoal via gostava ou não gostava da roupa. Gostava ou não gostava da roupa. E as roupas mais votadas de fato davam produtos nessa loja. Então, eles acabaram não fazendo as roupas que deram muito resultado e acabaram fazendo as que deram mais resultado. Isso é uma maneira muito interessante que aumentou muito o conhecimento dessa loja. E aí, hoje, o que eles têm de diferencial que é bem legal? O que foi criado por eles que é o Style Gallery. O que é isso? Como toda dificuldade de loja de moda que a gente tem, essa loja criou um pluginzinho que nada mais faz do que você compra a roupa e manda uma foto sua vestindo a roupa. Eu não sei ao certo o que eles oferecem de troco para você mandar uma foto dessa para eles, tá bom? Mas, acontece que é muito importante para a moda porque você compra uma roupa e você vê só o modelo vestindo a roupa lá em cima. Quando você vê as pessoas mais normais vestindo a roupa... Passa mais credibilidade a pessoa tem uma aceitação. Isso, passa mais credibilidade a pessoa que se veste como você, tem os revios das pessoas. Então, isso foi uma coisa que alavancou muito a venda deles e pelo que o cara falou diminuiu muito a logística reversa dele porque poucas pessoas precisavam devolver as roupas porque não serviam mais. Elas já viam antes o que ficaria bom nelas. Então, isso foi um caso que ele mostrou lá para a gente bem no primeiro dia do irse, um dia que quase ninguém vai, que foi um workshop bem paralelo mesmo. Então, foi um caso bem legal que a gente resolveu trazer aqui porque a gente não viu ninguém comentando sobre ele ainda aqui. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, peraí. a gente vai falar um pouco agora sobre o GeoIP. GeoIP. Então, por exemplo, como que o Google Maps sabe onde você está agora se você abrir no desktop? Ele é ele faz uma decodificação, ele vê que o seu IP, seu computador é o IP tal e sabe, ah, esse IP está em São Paulo. Então, a partir daí, ele consegue te descobrir mais a fundo chegando a nível de rua. Tá? É. E o que o GeoIP é importante? Porque a gente vive num país muito grande. O Brasil, ele é ele é dignantesco, ele tem ele tem cidades que tem clima muito frio e cidades que tem clima muito quente o ano inteiro. Então, pô, como é que você vai querer ter uma loja e vai oferecer ar-condicionado para os seus clientes na homepage se está muito frio para uns e muito calor para outros? Então, o legal é que com o GeoIP você consegue você consegue segmentar esses caras. Então, pô, está frio para uns? Vamos oferecer aquecedor para eles? Vamos dar um exemplo assim. Todo tráfego que viesse do sul você consegue, em vez de você oferecer um ar-condicionado você oferece um climatizador. E o pessoal que vem da Bahia que estava mais calor a temperatura está diferente você conseguiria oferecer o ar-condicionado. Ou seja, através do IP do computador você consegue diferenciar. Não só de IP como a... quer dizer, desculpa, não só assim o Mozes tem as duas regiões bem mais diferenciadas mas como a própria cidade. Se tivesse um feriado numa cidade referente ao aniversário da cidade e tudo mais se você já tiver um estudo você consegue direcionar. Tipo, se tivesse um feriado sobre aniversário aniversário da cidade é, o aniversário da cidade está tendo uma exposição você sabe que está tendo uma exposição agropecuária e sua loja é de sapatos ou alguma coisa. Você sabe que você direcionar que vai ter bota na home de toda onde que vem aquele tráfego. Alan, o JIP pode analisar o antifraude? Não, na verdade o antifraude analisa mais coisas. Analisa esse número do cartão para aquele endereço de compra esse número do cartão para aquele valor. Então, o JIP não é bem esse caso. O JIP seria para mostrar os produtos. Tipo, seria uma... é uma escolha de produtos referente ao tráfego que está vindo. Já disso daí seria o antifraude mesmo a localização. Isso é uma análise, é uma ferramenta do pessoal de antifraude que usa. O IP fraudador até poderia ser, mas o cara que frauda bem pode usar uns esquemas para mascarar o IP. Então, não é uma coisa que é bem determinante para antifraude com o IP. ainda não temos nativos aqui na Vtex do JIP, mas você consegue fazer como você faz com as UTMs, sabe? Você consegue fazer um plugin que chaveia as coleções como você faz com UTMs aqui na Vtex. Só que a gente não tem esse plugin aqui, você tem que fazer externo mesmo, tá? Só um caso que foi nessa mesma conferência paralela que a gente viu, que foi um caso de JIP, que foi o caso dessa loja, ela chama West Music. é uma loja americana de instrumentos musicais que o senhor foi lá, contou toda a história da empresa e o que eles fizeram de legal com o JIP. Teve uma cidadezinha no Colorado que tem uma banda de metais. Banda de metais são essas bandas de colégio americano que tem cornetas, tem dançarinas, tem tuba, então é uma banda de metais mesmo. Essa banda ganhou a competição nacional de bandinhas de colégio. Boasias de colégio, tudo mais. E aqui os cidades deram uma oferta só para os moradores dessa cidade comprar instrumentos com 50, 60% de desconto. Então foi uma ação que bombou a cidade, porque a cidade estava com o espírito da música, eles estavam muito felizes que eles ganharam a competição e acabaram ganhando desconto para toda a cidade de instrumentos. Segundo ele, ele fez um acordo com a Secretaria de Educação lá, de Cultura, e aí o que ele fez? Ele alavancou as vendas e incentivou a cultura para o pessoal. Esse foi só um exemplozinho de uso que a gente viu lá, mas o que a gente falou de ar-condicionado e aquecedor é uma coisa que está bem real na nossa frente mesmo. que também era um tema muito divulgado lá, juntamente do do mobile, dos tablets, social network estava muito presente em todas as palestras. Então, tanto que tinha uma sala e um dia que só falava sobre isso. Por exemplo, tinha um cara lá de uma loja dele, a loja dele chamava Ranger Up. Esse cara estava se cavando muito porque os fãs dele eram mais ativos que os fãs da Nike no Facebook. Ele tinha menos fãs que a Nike, só que a porcentagem de fãs ativos era mais que o dobro da da Nike. Ele estava lá se vangloriando dos memes que ele faz para atrair os clientes e tudo mais. Mas, Social Network fizeram uma coisa que estava muito na moda lá. Todo mundo estava falando sobre isso lá. A gente só tem aqui um gráfico que a gente pegou para mostrar o número de usuários das redes sociais. A gente duvida um pouco desse número do Google Plus porque acho que estão comprando usuários de Gmail e deram eles como Google Plus porque tem muitos usuários. Mas você vê que o Facebook continua massacrando com muito mais usuários. Só que tem um estudo que mostra que até 2017 o Facebook vai perder cerca de 30% dos seus usuários. O que hoje já vem acontecendo com os mais jovens. Os mais jovens hoje em dia já nem entram muito mais no Facebook. Eles já estão migrando para outras coisas como o WhatsApp, Instagram e por fim o Snapchat que também está bem na moda. Tanto que não é por acaso que eles compraram o WhatsApp e o Instagram. Principalmente quando perder a base ativa deles. Aí a gente fica pensando nisso. Vamos fugir um pouco do óbvio em vez de focar no Facebook apenas. Tentar fazer uma coisa legal. Usar um Snapchat talvez fazer um cupom que... Só para falar do Snapchat para quem não conhece o Snapchat antes quando eu sair falando. É um aplicativo que você tira a foto manda para os seus amigos e os seus amigos... E os seus amigos venham essa foto por um tempo determinado. Ou seja, eu mando uma foto minha para o Fernando e falo assim Ah, Fernando minha foto fica ativa por 10 segundos só. Quando o Fernando clicar na foto depois de 10 segundos ela é destruída. Ele nunca mais vê a foto. Aí pode falar assim Ah, o Fernando tirou o print screen da sua foto. Tirou mas eu recebo o aviso. O Snapchat me fala assim Caio o Fernando está copiando a sua foto. Aí eu me acerto com o Fernando depois. Mas ele me avisa. Então é uma mídia que está crescendo bastante. A gente colocou esses dados ali do... e nesse caso que o cara comentou a gente voltando um pouco para o e-commerce o que a gente pensa assim pensando um pouco para a caixa que é interessante o que você pode fazer você tem um Snapchat da sua loja você faz uma foto de um vestido novo de um produto novo que vai ser lançamento você coloca o cupom o número do cupom de desconto nisso e você consegue direcionar o tempo de 15 a 10 segundos. Ou seja para toda a sua base que você tiver de contato no Snapchat você manda essa foto com esse cupom. Se a pessoa conseguir ela pegar adicionar e fica legal porque começa a pessoa sempre a olhar e querer copiar o seu código do cupom para finalizar a compra. É e uma coisa também eu estou vendo que vocês estão falando sobre o Pinterest ali no chat o Pinterest é uma rede social bem mais feminina tá? Cerca de 80 a 70% dos usuários são mulheres. Então se você tiver uma loja de roupas femininas calçados alguma outra coisa mais feminina é bem interessante trabalhar essa mídia tá? Como o Snapchat está no Brasil sim temos bastante usuários já esses números que a gente mostrou do mercado americano os brasileiros já estão ficando próximos já está cerca de 50% dos estudantes está uma coisa que está bem difundida mesmo tá? Facebook manipula não Wesley não manipula não ele tem um algoritmo complexo que vê a relevância dos posts que estão na timeline e faz eles aparecerem mas o que aconteceu nessa época da Copa foi que o algoritmo estava meio falho não sei se vocês perceberam que tinha post de anterior ao jogo que estava aparecendo no outro dia isso aconteceu muito muito a gente reclamou sobre o algoritmo do Facebook nesses tempos tá? mas ele não manipula não não manipula não um ponto interessante que a gente queria com o Gabriel Bruno a rede sobre isso é Pinterest exato é isso mesmo ok um ponto que a gente queria comentar se você isso é uma análise de fora mas isso reflete no Brasil o Youtube é o que menos perde relevância ao tráfico das demais mídias sociais que a gente tem hoje na atualidade e uma coisa que a gente viu isso lá seria a pessoa isso está em beta lá mas acredito que logo mais vai estar no mercado do consumidor final conseguir comprar peças de roupa ou qualquer outro objeto pelo Youtube isso basicamente o que eles fizeram lá tem uma empresa que ela fez um negócio que é o seguinte você tem um vídeo de uma peça de roupa ou de um eletrônico aí enquanto você vai vendo o vídeo ele coloca um botão assim compre aqui compre aqui a hora que você clica e você compra direto no vídeo sem ter que sair do vídeo abrir um site externo e comprar não você fecha a compra pelo vídeo isso é uma coisa bem legal que a gente viu lá em beta a gente está procurando o demo deles para mostrar para vocês só que eles não liberaram para a gente o pessoal estava meio chato com isso a menina mostrou bem escondido para a gente isso daí que a gente ficou enchendo muito ela a gente realmente duvidou como é que eu vou comprar pelo vídeo sem passar pelo check-out o que é isso então como está em beta lá mas o que a gente comentou logo está vindo logo vai chegar nos Estados Unidos e isso com certeza também vai ser vai vir para o Brasil maciçamente porque o YouTube é um canal de comunicação então vale a pena uma mídia que é bem legal de se trabalhar uma mídia que gera bastante relevância para os resultados de busca então talvez revisar seu produto com vídeos mostrando os vídeos institucionais do produto coisa do tipo é uma coisa bem interessante de se trabalhar porque gera relevância e pouca gente faz isso aqui uma outra ferramenta desculpa mas não entendi passa pelo check-out no YouTube Fernando então pelo que ela mostrou para a gente é dentro do vídeo dentro do Embedded eles tem um pluginzinho que entra em cima do vídeo então quando você clica ele abre esse plugin então por isso que está meio em beta meio ainda discutido você passa o check-out é dentro do vídeo desse quadradinho que passa o vídeo é o check-out vai estar dentro mesmo é uma outra coisa que está peraí uma outra uma outra ferramenta que isso daqui já está só que a Amazon já está usando é você comprar direto no Twitter eu vou passar um vídeo para vocês de uma compra direto no Twitter que é a pessoa só fazer o twittar e ela já consegue colocar o produto direto no carrinho da Amazon isso é uma tecnologia que a Amazon também desenvolveu nesse começo do ano que você associa sua conta ao seu Twitter e eles põem uma promoção no Twitter deles assim ah é tal produto com tantos porcentos de desconto aí você simplesmente retuita isso e você entra na Amazon e já está o e já está o produto lá no seu carrinho tá esse link do vídeo aí que o Fernando colocou para vocês assistir esse vídeo bem legalzinho vai mostrar mais ou menos o que a gente falou sobre isso só no Twitter a gente vai dando um play aqui em paralelo só para você para saber para comentar com vocês isso então aqui no vídeo eles vão mostrar toda uma introdução do Amazon Cart com o produto deles com os usuários comprando o produto claro tem uma rolaçãozinha vai ter uma rolação o pessoal está lá no café tudo mais está vendo o Twitter dele aí ele vê o produto que ele acha interessante aí vai mostrar ele não pode esperar colocar a hashtag Amazon Cart automaticamente esse produto vai na conta dele da Amazon aí ele mostra o que acontece o pessoal no cotidiano isso mostra aquilo que eu comentei que é seja mobile o pessoal passa mais tempo no celular fazendo mais tempo no celular do que assistir uma TV outras coisas exatamente hoje já é convenção que o tempo que você passa na frente do celular é maior que o tempo que você passa na frente da TV e aí mostra aquela menina fazendo a compra no tablet que a gente tinha comentado que é a maior exatamente e você vê que é interessante esse caso da TV e do celular porque quando você está vendo a TV você está com o celular na mão então você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo então o tempo com a TV você está aqui com o seu mobile na mão atendimento via WhatsApp deixa eu ver só um minutinho só um minutinho aqui pessoal desculpa ter uma pergunta que eu vou se perdendo atendimento sobre WhatsApp sim é uma coisa bem legal Roberta desculpa a gente falou perdi a pergunta porque a gente foi fechar o outro vídeo atendimento via WhatsApp é uma coisa bem legal eu vejo poucas notícias no Brasil mas a gente vê que o WhatsApp está sendo usado já para outras finalidades por exemplo a Folha de São Paulo tem um WhatsApp que você pode enviar uma notícia para eles já via WhatsApp ao invés de passar um e-mail passar um tweet postar no Facebook não já estão aceitando mensagem do WhatsApp eles tem um número que é só para isso hoje em dia e Roberto se você pensar em federalização de fidelização de seu cliente é bem interessante porque ele vai em vez de entrar num saque e tudo mais ele está com alguma reclamação ele tem no seu WhatsApp você expor para ele automaticamente ou seja parece que é uma pessoa parece não é uma pessoa que está tendo aquele atendimento diferenciado e tudo mais exato porque o WhatsApp se você não deixar o tempo que foi visto na última hora da mensagem é uma coisa que ainda gera mas pô ele vê o WhatsApp mesmo então pô dá um carinho diferente estável para o seu cliente é uma coisa legal bem legal dispensar esse envio Roberto vale a pena ter isso é bem é bem prático na verdade porque você está com o seu celular na mão você não precisa instalar nada mais do que você já tem é só ter um número de celular que você vai ser dedicado ao atendimento sem mistério pessoal a gente vai agora falar sobre um outro case de sucesso que foi comentado muito lá a Mariana que vai comentar agora a Mariana está um pouco quietinha mas ela vai falar um pouco esse último mas eu estou aqui do lado pessoal vou passar o slide aqui a gente vai falar agora de um caso que é o Chubis se vocês quiserem acessar o site deles é chubishorts.com esse é um site muito legal e é um case de sucesso que mostra como o uso da social media pode incrementar os resultados da sua loja virtual no caso desses caras eles conseguiram se diferenciar muito da concorrência tornar um público bastante fiel e trazer milhares de acessos a eles a palestra deles foi super legal eram os donos que estavam lá eles são super novos eles estavam com esses shorts que vocês estão vendo aí no slide o que foi super legal e bem diferente do resto todo mundo de roupa social etc e estavam os donos lá da loja com esses shorts foi super legal esse shortinho não é um short é um shortinho é um shortinho dá um cinco dá dois palmas em cima do joelho e florescente também não é exatamente foi super legal porque quando a gente entrou no auditório a gente não tinha certeza do que seria a palestra e nos deparamos com aqueles caras lá então foi super legal pra parte de marketing inclusive lá dentro do próprio evento né se você pensar que não estava todo mundo de calça social e pega dois caras que você fala assim caramba esses dois caras com shorts no palco exatamente agora pra explicar um pouquinho pra vocês o que que é a marca eles são uma marca de shorts masculinos eles souberam identificar as particularidades eles reconheceram o público-alvo e utilizaram a criatividade pra construir um sério no e-commerce sua popularidade é bastante agressiva lá nos Estados Unidos e aí são diversas as razões que trouxeram essa popularidade pra ele um aspecto de muito impacto nisso foi a imagem da marca eles souberam trabalhar muito com isso e a pensagem que eles passam pra todo mundo é de um estilo informal e divertido que é muitíssimo divulgado pelo website os seus tweets com hashtags eles são sempre muito compartilhados porque eles por exemplo usam frases diferentes do usual eles deixam de usar o normal curta e compartilha e usam termos originais como compartilhe se você odeia calças por exemplo o que é muito mais legal do que as frases que todas as outras lojas usam né outro aspecto importante pra eles eles conseguiram identificar o mercado alvo e trabalharam muito em cima disso e aí eles conseguiram engajar esse pessoal da maneira efetiva e de modo apropriado então o que eles perceberam de acordo com seus estudos eles apontaram para os estudantes de colégios que buscavam uma vida divertida e diferente e assim que eles conseguiram identificar isso eles focaram todos os esforços de marketing nesse mercado e passaram a colocar imagens divertidas nas redes sociais sempre mostrando a vida que o seu público gostaria de possuir o que é muito legal então isso fez com que eles tivessem milhares de seguidores no facebook no twitter no instagram e a marca não apenas posta imagens e vídeos legais mas eles também estimulam os clientes a postarem as fotos e os vídeos usando os produtos chubbs sempre com hashtags específicas que possuem milhares de visualizações essa ação é sempre muito legal porque pode fazer com que o seu produto se torne viral na internet o que acontece com frequência com eles especificamente porque eles tem sempre shorts muito diferentes e as fotos estão sempre bombando por aí então se vocês entrarem no site que é chubbshorts.com vocês vão ver vários exemplos disso e como que eles usam o marketing e as redes sociais a favor deles então só pra complementar através das redes sociais eles conseguiram se diferenciar muito da concorrência norte-americana que não é pequena vocês sabem que é muito mais agressiva do que aqui no Brasil e eles conseguiram se colocar à frente das outras empresas que não oferecem nada mais que o usual e é por isso que eles estavam lá no irse fazendo mostrando 15 deles pra milhares de pessoas tá bom? então eu tô vendo aqui a pergunta da Daniele como engajar os clientes e mandar fotos com os produtos da marca no Instagram é só você fazer umas ações de marketing que estimulem eles a usarem os seus produtos e enviarem os produtos no caso do Chambis eles criaram hashtags diferentes frases diferentes e passaram a estimular muito isso então eles estão sempre conseguindo fazer com que vários clientes postem suas fotos lá e os clientes ficam felizes quando aparece a foto deles lá porque é sempre muito visualizado sim, sim Daniela é aí opa, desculpa não sei se podemos opinar aqui pode sim Gustavo por favor pode opinar sim exatamente como a Mariana falou esse tipo de comerse de nicho é bem difícil de você sobressair ainda mais porque você pensa que você tá num nicho muito pequeno só que esses caras eram monstruosos eles eram muito populares lá a hora que saíram da apresentação deles tinha fila de gente pra falar só com eles pra tirar foto com eles inacreditável num evento que tinha um monte de gente famosa é exatamente o criador da Wikipedia era um palestrante lá então pô essa molecada de shorts shorts shortinho curto de um tom de rosa é eles estavam fazendo muito mais sucesso do que qualquer CEO de empresas grandes de tecnologia lá e eu tô vendo aqui a pergunta do Vladimir que ele tem dúvidas que venda olha eu não sei em outros sites mas no Chubbs eles vendem muito eles são líderes do nicho deles lá e é muito sucesso tanto que as pessoas ficam muito felizes quando aparece a foto delas no site porque todo mundo quer ser visto usando um shortinho Chubbs é o Carolina tem Carolina desculpa tem muita estratégia pra fazer tem gente que que por exemplo que fosse o Chubbs aqui no Brasil talvez mandasse umas bermudas pra uns caras famosos tipo Caio Castro um dos caras desse tipo e torcer pra que eles possam ir no Instagram ou talvez tentar uma coisa nova investir numa propaganda legal criar um vídeo viral uma coisa que ia fazer bombar a marca é, exato o que o Caio comentou é interessante você ia pegar uma pessoa famosa só que lá eles não focam numa pessoa famosa é uma pessoa normal estudante exatamente que assim ele compartilha pô o amigo dele na faculdade vai ver vai comprar um short pra querer aparecer no site é um viral mesmo é, eu acho que tem dois pontos muito importantes na estratégia do Chubbs primeiro trabalhar a imagem da marca eles trabalharam muito essa imagem da marca mostrando que é um estilo informal divertido compartilhando hashtags diferentes igual a que eu comentei que é compartilha se você odeia calças isso é um marketing muito legal e também identificar muito bem qual o seu público alvo como eles perceberam que o público são os estudantes de colégios que querem ter uma vida divertida e diferente eles passaram isso pro produto e usaram sempre na estratégia de marketing então é por isso que é tão bem eles tem um resultado tão bom porque eles souberam mirar muito bem em quem que tava sendo aquela estratégia de marketing tá é, o cara outra coisa que o pessoal fez que é um case que não tá aqui não foi no WIS que a gente viu mas a gente tem conhecimento dele tem uma loja de imóveis que se chama Ikea é, Ikea Ikea não sei Ikea pode ter uma loja que tem lá na Europa o que que eles fizeram eles montaram uma loja dentro do Twitter como que do Twitter não do Instagram como que eles fizeram isso eles tiraram fotos de de cômodos e marcaram cada cômodo como um perfil do Instagram que remete a um produto na loja então quando você clicava na cama da foto abria a página do produto da cama então lá tinha várias fotos da cama e um link direto pra você comprar no site então, pô são coisas assim que ninguém nunca tinha pensado que fortaleça a sua marca que trazem trazem a mídia trazem gente pra você então se você pensar que assim no Brasil a gente vai ser dentro de inovação tudo que você fazer sobre fidelização à marca e fazer um carro interessante pra sua loja é válido é isso aí a gente tem até conhecimento de lojas de cidades pequenas com poucos habitantes que estimulam as suas consumidoras a postar foto delas mesmas no Instagram ou então ir na própria loja e tirar fotos e é super legal porque todo mundo se conhece vê a foto da amiga lá comprando quer usar também quer ir lá sair na foto vai traz muito marketing positivo pra loja e sem muito gasto isso que é o mais legal como cada vez o marketing tá muito caro no Google CPC etc é muito legal pensar nesse tipo de coisa pra trazer marketing espontâneo e não ter que ficar gastando com isso Albert com o RFID a gente não viu nada não a gente até engraçado de falar isso a gente tem uma experiência no VTX Day sobre RFID que basicamente era você receber um crachá na entrada do evento e esse crachá tinha suas informações como nome e e-mail e quando você passava perto do RFID eles te mostraram na TV bem vindo Caio bem vindo Fernando a gente tinha lá no VTX Day só que lá no IRSE mesmo ninguém tá fazendo isso não tá não sei se ficou um pouco obsoleto ou ou se não teve muita prática tá mas lá eles não estavam usando muita coisa não é eles não deram tanta importância a gente não sabe qual foi o motivo mas a gente trouxe pro VTX Day esse ano Living Social Wesley eu vou ficar te devendo essa não tenho muitas informações tá exatamente Albert RFID e NFC mas tem o pronto a proximidade porque o pronto RFID é que você tinha que estar a menos de 2 metros do sensor diferente do beacon no caso que o beacon alcança até 80 metros então se você tá 80 na distância você consegue notificar o cara saber que ele tá ali é aí você pode falar não mas como é que eu vou fazer um pagamento mobile com o beacon o Paypal já tem um dispositivo de pagamento mobile que é um beacon tá então estão investindo nisso também nenhuma das duas ainda se concretizou qual que é melhor se é o NFC se é a RFID se é o iBeacon então ainda não dá pra saber o caminho certo mas estão todas ali paralelas fazendo coisas parecidas até tá exatamente eles estão entrando então é isso aí pessoal se tem mais alguma dúvida a gente tá quase estourando no tempo a gente vai já terminar se tem alguma dúvida final pra gente comentar é então a gente realmente estourou nosso tempo aqui a gente tentou trazer coisas que a gente viu que o pessoal não comentou muito sobre o WIRS porque realmente tiveram 30 apresentações sobre o WIRS já a gente viu que ninguém falou sobre o Chubbies ninguém falou sobre o ModCloth então a gente quis trazer coisas novas que a gente viu que rolou lá e teve pouca divulgação aqui são coisas que você consegue fazer na sua loja agora não depende de muita tecnologia nem de muito investimento são iniciativas que você mesmo consegue fazer qualquer coisa galera se vocês tiveram alguma dúvida vocês podem estar em contato aqui com a gente aqui da Vitex vou copiar deixa eu ver se está aqui no primeiro slide o nosso contato deixa eu ver aqui aparecendo só o linkedin aqui está aparecendo está aparecendo o e-mail aqui embaixo dá para ler bem nosso e-mail aqui não sei se vocês conseguem pegar nosso e-mail aqui foi uma horinha aqui desculpa legal Wesley mandou nossos e-mails aí qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar para a gente que a gente está à disposição beacon mobile qualquer coisinha que é só vir falar com a gente tá bom galera e a apresentação também se não conseguir baixar ela a gente manda para vocês por e-mail isso eu vou só finalizar aqui o chat para aparecer uma avaliação de feedback para vocês por favor respondam aqui que a gente pode melhorar para a próxima tá bom ah é desculpa gente uma coisa a Maria Clara acabou de me lembrar que quem responder a avaliação e der cinco estrelas para a gente brincadeira quem responder a avaliação vai estar concorrendo a ingresso para o fórum do e-commerce Brasil tá bom a gente vai sortear dois ingressos para quem responder a avaliação tá então por favor vou finalizar aqui tá bom e aí vocês podem responder concorrendo a ingresso tá a gente avisa vocês por e-mail beleza valeu gente obrigado peraí 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 a Maria Clara exatamente eu vou finalizar aqui tudo tá bom bom pessoal obrigado pela atenção pelo tempo e no que precisa tchau 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 Obrigado.